Na Pobreza Por tudo te amarei Tu me amareis Eu te amarei A aliança eterna entre tu e eu Tu me amareis Eu te amarei Até que a morte nos une mais Para o bem e para o mal Te amarei No pecado ou na graça Te amarei Na tristeza ou na alegria E na força ou na fraqueza Entre tudo e sobretudo Te amarei Tu me amareis Eu te amarei A aliança eterna entre tu e eu Tu me amareis Eu te amarei Até que a morte nos une mais Tu me amareis Eu te amarei A aliança eterna entre tu e eu Tu me amareis Eu te amarei Até que a morte nos une mais Eu te amarei A aliança eterna entre tu e eu Amém.